Cancei de ficar sozinho O amor sempre foi bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cancei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tá ficando bonita essa moda Continuei na primeira E eu na segunda No refrão Vamos lá Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Simbora Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Valeu galera Ficou lindo Com certeza Tchau, tchau